Pessoal, vou mostrar uma função para vocês, quando vocês vão tirar uma foto, essa foto vocês querem deixar ela mais profissional possível, só para isso vamos acessar aqui o nosso celular, estou usando o Android, ok? Talvez vocês que usam outro sistema, pode dar uma diferença aí pouca de como vocês acessarem, ok? Já estou aqui com o meu smartphone pulgado no meu computador, antes pessoal, gostaria de pedir que vocês deixem seu like, clique aqui no sininho das notificações para vocês estarem recebendo um vídeo aí para o canal na plataforma. Para ser mais delongas, vamos para o vídeo. Então, como eu falei, vocês vão acessar o smartphone de vocês, estou utilizando aqui o Android, vocês vão clicar aqui na câmera de vocês aí, tá? Vocês clicam na câmera, já vai abrir automaticamente aqui. Vou deixar a minha câmera aqui apontada na tela do meu computador, que eu vou tirar, tá? Então, vocês acessam, quando vocês forem tirar alguma foto, vocês vão ter esse formato aqui. E vocês podem ver, ó, que vocês têm essa função aqui, ó, Pro. Tá? Vocês clicam nela, vocês clicam aqui em Pro. Quando vocês abrirem aí a câmera de vocês, e clicar aqui em Pro, vai abrir essas três opções aqui, ó. Ok? Nessas três opções, vocês vão dar uma melhorada aí na foto que vocês querem tirar. Vão clicar aqui, ó, na primeira opção. Ok? Aqui vocês podem ver que tem quatro opções aqui, ó. 100, 200, 400, 800. Aqui estamos com 100. Essa é a imagem que vocês vão ter. Tá na configuração automática. Vocês vão clicar aqui, ó. Em ISO. Aqui vocês têm 100. Aqui 200. Vocês vão percebendo que vai clareando, tá? Vamos clicar aqui aí em 400. Vocês têm essas quatro opções aí no ISO. Na primeira opção, vocês viram como funciona. Agora vamos acessar a segunda opção. Vocês têm mais cinco opções. Ok? Vamos clicar aqui, ó. Que vai mudando as cores aí automáticos. Quando vocês vão clicando, já vai mudando as cores. Vou clicar nessa segunda. E vou clicar aqui na última, que é a auto. Todas essas opções, vocês vão escolher quando vocês forem tirar as fotos de vocês aí. Ok? E aqui também tem a terceira opção. Descrito na terceira opção. E aqui vocês podem estar arrastando aqui, ó. Essa barrinha aqui, tá? Vocês podem estar puxando ela aí e deixar onde vocês acharem melhor. Eu puxei aqui o final, que é o mais escuro, né? Então eu vou puxar aqui de volta. Vocês vão ver que ela vai ficando clara aí a tela do celular. Ou a imagem que vocês querem tirar. Pessoal, só peço que vocês deixem aquele like maroto. Clique aqui no sininho das notificações. Para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma. Eu sou o Silvaldo Martins. E aqui tem vídeo todas as semanas. Ok? Venha conferir. Fiquem com todos com Deus. E até o próximo vídeo. E fui.